Estamos aqui com o Alex Brito, ele que é gerente regional do Sebrae Extremo Sul vai apresentar aqui pra gente um pouquinho sobre o Sebrae Unbox é um evento importantíssimo direcionado aqui para os comunicadores aqui da nossa região Alex, fala um pouquinho pra gente a importância desse evento e por que Teixeira de Freitas, né? É, Márcio, obrigado, obrigado à TV Abrolhos então, Teixeira de Freitas sediando a terceira, o terceiro momento, o terceiro encontro do Sebrae Unbox então, começando lá por Juazeiro, Jacobina, Teixeira de Freitas e nós honrados em poder estar nessa noite conversando com os comunicadores de Teixeira de Freitas a imprensa de modo geral, que nós temos muita honra de estar convidando, recebendo a todos com um café é uma forma carinhosa que nós encontramos também de estreitar nossos laços e agradecer por tudo que vocês fazem através da comunicação e também numa parceria com o Sebrae aqui para o Extremo Sul da Bahia, Márcio então, agradecer também o pessoal da UMC, da Unidade de Marketing e Comunicação do Sebrae que está aqui eles são parceiros nessa ação, realizadores junto conosco então, uma honra muito grande poder trazer essa ação para a Teixeira de Freitas Por que Teixeira de Freitas nesse momento? Eu acho que até justamente para quebrar essa ideia de distância, de que estamos longe na verdade, somos uma única Bahia, mas uma Bahia diversa, plural como você falou, Juazeiro é um público completamente diferente de Jacobina que é completamente diferente de Teixeira de Freitas vocês que estão numa região aqui, que toca o Espírito Santo, que toca Minas Gerais com suas peculiaridades culturais então, é entender essa diversidade baiana estamos aqui para, olho no olho, conversar com a imprensa ver quem são esses comunicadores, como você, Márcio que fazem o jornalismo acontecer aqui na região e é esse o nosso objetivo é olhar olho no olho e fazer um grande evento Me senti muito satisfeita em receber esse convite e para cada dia mais agregar para o conhecimento então, isso foi muito importante para mim e recebi com muita alegria de estar aqui participando e vim com expectativas, grandes expectativas de adquirir mais conhecimento na área que é uma área que eu amo demais e que a cada dia eu tenho me envolvido mais na área do jornalismo Estou muito feliz de estar aqui em Teixeira de Freitas pela primeira vez, a convite do Sebrae o tema dessa palestra é Sebrae Unbox, Pensamento Fora da Caixa justamente porque a gente está acostumada a viver naquela prisão ali e eu quis voar, quis sair da caixa hoje eu tenho meu CNPJ, sou empreendedora montei meu próprio curso de repórter então, essa palestra vai ser dividida em dois momentos eu vou contar a minha trajetória de vida falar da minha coragem porque não foi fácil tomar essa decisão e a gente vai falar também sobre como produzir pautas para os meios de comunicação pautas que não sejam só de violência que não sejam só de acidente que as pessoas às vezes estão tão ali tristes aí a gente ainda vem com jornalismo pesado mas pautas de empreendedorismo mesmo e o Sebrae tem boas histórias para contar então, hoje a gente vai dividir a palestra desses dois momentos e falar um pouco sobre esse pensamento fora da caixa vai falar também aquelas coisas que ninguém conta para a gente aí? vai contar? dos bastidores? vou, a gente vai ter um momento de pergunta no final eu sou muito espontânea então, eu acho que as coisas vão acontecendo ali ao longo da palestra eu trouxe alguns tópicos mas o que vai me motivando o que eu vou sentindo, eu vou soltando e eu solto tudo, viu? eu costumo falar tudo dos bastidores obrigado nada, um prazer estar aqui com vocês um beijo para a Teixeira de Freitas muito obrigada, Sebrae, pelo convite tchau, gente tchau